Chegou a hora. Ficou um pote, Lila. Eu não demoro. Pode deixar, senhor. Eu tomo conta da Lila. Obrigado. Obrigado, meu pai. Estou feliz em saber que deixo novos amigos na minha tenda. Amigos que sei estarão esperando em meu retorno. Tenha cuidado, Salmo. Sucesso em sua missão. Obrigado. Salmo. Também estou esperando seu abraço. Estarei sempre te esperando, meu amor. Eu sei que quando você voltar, nós vamos nos casar e ter a família que tanto queremos. Sucesso em sua missão. Sou Salmo, o que é isso? Mais uma vez, vocês foram incumbidos de uma importante tarefa. Com certeza que a ida dos dois a Ai marca o início de um novo e importante passo na reconquista da Terra Prometida. Que vocês tenham mais sucesso do que eu tive. Se me permitem um conselho, tenham muito cuidado. Ou voltarão como eu. Tobias. Perdão, Josué, mas acredito que é importante ressaltar que uma guerra não traz só glórias. Mas trazer muito sofrimento também. Somos criados pensando em crescer e guerrear. Todo menino quer ser um herói. Mas ser um herói nem sempre é o melhor destino. Espero que o que me aconteceu sirva de exemplo. Não deem ouvidos às palavras de Tobias. Elas vêm do sofrimento, da dor. Quem confia no Senhor, não teme. Tenham fé, homens. E que Deus os guie e proteja nessa missão. Amém. 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 Amém.